Olá amigos da Unifavet, quero conversar com vocês hoje a respeito da profissão negócios imobiliários. É muito importante para o nosso país, a gente vê que esta é uma área que cresce bastante. A necessidade da nossa população em ter sua casa, seu apartamento ou até mesmo fazer investimentos precisa de um grande profissional ao seu lado e isso nós estamos preparando. Nosso curso, ele forma profissionais que vão atuar em todo o país, principalmente nesse projeto que nós estamos desenvolvendo na educação à distância. Vale lembrar que nós não temos uma crise efetiva nesta área, nós temos sim alguns problemas que às vezes acontecem em determinadas regiões, mas vemos também um investimento gigante acontecendo em todos os nossos estados e na maioria das cidades. Se nós olharmos a cidade de São Paulo, quando criou o grande projeto de Alphaville, onde remodelou toda a estrutura de como fazer uma obra, de como pensar uma nova estrutura de maio, isso se espalhou por todo o nosso território. Este projeto também cresceu e foi crescendo e se organizando nas principais cidades brasileiras. Deles surgiram outros, muito importantes, até mesmo aqui na nossa cidade. Hoje nós vemos mais de sete grandes empreendimentos ligados à área de loteamentos estruturados, de cidades com diferenciais, onde a população onde vai residir já busca água, esgoto, telefonia, internet, segurança. Isto é importante. Quem é que vai trabalhar na venda e na comercialização desses empreendimentos? É claro, é você que está se formando ou vai participar do nosso projeto de negócios imobiliários. O que eu vejo realmente é que nós podemos ter uma área de grande crescimento. Imagine você se nós tivermos, dentro de pouco tempo, cidades como o Balneário Camboriú, que investe muito em sua estrutura, que vê grandes empreendimentos sendo ali instalados, portos para receber grandes navios. Mas a gente não pensa que isso pode gerar outros negócios ao seu redor. Mas é importante a gente lembrar que isto é realmente um grande investimento. Além disso, nós podemos também perceber a necessidade das pessoas, de baixa ou de média renda, que precisam ter uma moradia digna, eficiente, que atenda às necessidades de toda a sua família. Precisamos ter realmente condições para que essas coisas aconteçam. Precisamos ter um profissional que seja responsável pela comercialização desses empreendimentos. Por esta e por outras razões que levaram e levam o nosso país a crescer e a continuar investindo na área imobiliária, nós entendemos que era necessário ter um curso que fosse espalhado, que tivesse uma grande ramificação, que fosse formado com ética, que fosse formado com a forma e a estrutura que nós pensamos aqui dentro da nossa Unifaveste. Se você não conhece o curso, convido você a entrar na nossa página, fazer uma busca, ver as principais realizações, a forma que nós atuamos, entrar em um dos nossos chats, nos nossos fóruns, conversar com as pessoas que estão envolvidas na formação e também com aqueles colegas que já estão em processo de formação. E ver por que eles escolheram o Unifaveste, e ver por que esta é uma profissão que vai crescer ainda mais. Tenha certeza, se você ainda não fez um negócio, você vai fazer e vai precisar de um profissional. Eu espero que este profissional seja formado na nossa agência.